Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas ele prometeu que vai voltar Pra nos buscar Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Restaura tua casa ó Senhor Acaba o show Restaura o louvor Riqueza e fama agora é a pregação Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o Senhor virá buscar Mas permaneceram Mas permaneço firme com minha cruz Pois sou luz Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Fim de benditos do meu Pai Para o descanso que vos preparei Aleluia! O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo Mas eu não desanimo pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Cristo prometeu que vai voltar Pra nos buscar Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Eu vou pro céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar com Deus Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o Senhor virá buscar Mas permaneço firme com minha cruz Pois sou luz, nós somos luz Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou, eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Todo poderoso, aleluia Morar com Deus Amém Amém